Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, e hoje eu vou falar sobre o CD, DVD ao vivo, Amor Geral, a live da Fernanda Abreu, que saiu poucos dias atrás. E é curioso, né? Lançamento em CD e DVD, aliás, hoje eu acho que é muito mais cool lançar CD e DVD do que vinil aqui no Brasil, porque todo mundo lança LP, mas CD e DVD, sei lá, parece que acabou só para os fortes, né? Aqui no Brasil, lá fora, tá todo mundo lançando ainda CD e DVD. E a Fernanda Abreu, ela sempre foi muito preocupada, né? Com a sua obra, então, que bom, né? Que nós, colecionadores, que curtimos ainda o formato físico, possamos ter em casa, nas nossas estantes, tanto o CD quanto o DVD. Aqui tá o DVD. E a história da gravação desse show é muito curiosa, né? A gravação tava marcada por uma sexta-feira 13, dia 13 de março. Aí montaram tudo lá no Interator, né? O cenário, a equipe de filmagem, tudo lá postos. E sete e meia da noite, chegou uma produtora do Interator e falou, olha, o governador, né? O então governador do Rio, Wilson Witzel, ele acabou de baixar um decreto proibindo aglomerações a partir desse momento, né? E realmente um baque, né? Porque imagina, você tá lá pra fechar a turnê, uma turnê de três anos, pra gravar o DVD, o último show, e de repente fala, caramba, não vai ter público, o que a gente vai fazer, né? Mas a Fernanda Abreu e sua equipe ainda bem resolveram gravar sem público, né? Ela chamou a equipe e falou, show pro público cancelado, mas não a filmagem. E que bom, porque se a gente for esperar o mundo voltar ao normal, certamente a gente não teria esse registro. E aí você me pergunta, o público faz falta? Bom, faz. Ainda mais porque um show da Fernanda Abreu é aquela coisa muito alegre, né? Todo mundo dançando, todo mundo cantando. Então eu acho que realmente teria sido melhor com o público, mas a gente tem que se conformar, né? Se acostumar. Quando eu assisti pela segunda vez o DVD, eu já senti menos falta do público, né? E é curioso, porque o Neymato Grosso, ele mesmo foi visionário. O Neymato Grosso, há mais de um ano, ele lançou um DVD, o Bloco na Rua, sem público nenhum. Ele gravou sem público, isso antes da pandemia. E eu me acostumei tanto com aquele DVD do Ney sem público, que o da Fernanda Abreu meio que tá indo pelo mesmo caminho, né? E é curioso também a Fernanda Abreu lançar esse show, porque eu acho que talvez tenha sido a primeira live da pandemia no mundo, né? Ela talvez, sem querer, tenha criado esse conceito de live na noite lá do dia 13 de março, que já faz quase um ano, né? Que foi quando foi gravado o DVD. Eu acho que ninguém imaginava que durante muito tempo a gente teria que ver os nossos artistas prediletos fazendo show sem plateia, né? Então, acho que esse show também do Amor Geral funciona como um registro do seu tempo. Talvez daqui a 10, 20, 30 anos, algumas pessoas vão ver esse DVD e, de repente, entender realmente como foi o isolamento social durante a pandemia do coronavírus. E, bom, o DVD tem aqui o show, que tem mais ou menos um pouco mais de uma hora de duração, e também um documentário, um mini-doc muito bacana, de 15 minutos, explicando o projeto, o conceito do Amor Geral, explicando a turnê, a ideia, os cenários, as luzes. Tem um making-off da apresentação do Rock in Rio. Aliás, o show presente no DVD teve como ponto de partida o show do Rock in Rio, que contou com a participação da Focus, companhia de dança, e também do Wiltinho e do Negbytes e do Passinho do Funk. E, como eu falei, o show registrado aqui é o encerramento da turnê do Amor Geral, que aconteceu no Imperator. Acho que foi também o último show da história do Imperator, que o Imperator fechou de novo, não sei se vai voltar. E a dança, seja a dança contemporânea ou o Passinho do Funk, está no centro de tudo. O repertório mistura as músicas do Amor Geral, o disco que a Fernanda Abreu lançou em maio de 2016, com vários sucessos antigos, com novos arranjos, de um modo geral mais fortes, mais swingados do que os originais. Eu, verdade seja dita, eu senti falta de músicas que estavam no início da turnê, por exemplo, Brasil, Pais do Swing, e, principalmente, o encerramento, aquele encerramento muito legal, explosivo, lá com o Bloco Funk e o Bloco Rap Rio. Ficaram de fora do DVD, mas tudo bem, são 17 músicas no total, com destaque para o último disco. Do Amor Geral tem a faixa título, que começa o show. Deliciosamente. Se essa música fosse dos anos 70, deliciosamente, certamente estaria no disco, sei lá, no Team Maya, do School Club. É uma das músicas mais bacanas lançadas no Brasil nos últimos anos. Do Amor Geral também tem um Double Love, Amor em Dose Dupla. Outro sim, Saber Chegar, Tambor. É impressionante, porque três anos e meio aí, quase quatro após o lançamento do Amor Geral, a gente tem a exata noção do quanto esse disco realmente é bom pra caramba. Talvez seja o melhor disco da carreira da Fernanda Abreu. Aliás, já tem mais de quatro anos o lançamento. Caramba, passa muito rápido, né? E além das músicas do Amor Geral, também tem músicas antigas, por exemplo, Medley, do Slá Radical Dance e Disco Club. O disco solo de estreia da Fernanda Abreu. Tem a noite, Kamikazes do Amor, faixa título. É um bloco lá, um medley muito bacana, juntando essas três músicas. Também tem Você Pra Mim. O baixão lá do André Carneiro. Em Você Pra Mim é Demais. Aliás, que banda, né? Tem que citar o nome de todo mundo. Além do André, tem o Tuto Ferraz, bateria, programação eletrônica e direção musical. Tem o Fernando Vidal na guitarra, grande guitarrista dos meus prediletos. O Tiago Gomes nos teclados, que substituiu o Donatinho, que começou a turnê. E também tem a Alegria Matos nos vocais e a bailarina Vitória Devin. Devin, não sei, né? É curioso. Quando aparece uma banda gringa fazendo um terço desse som que você escuta nesse DVD, o que tem de gente pagando pau por aí, eu vou te contar. E voltando ao repertório, do disco Da Lata, de 95, tem A Garota Sangue Bom, e também Veneno da Lata. Do Entidade Urbana, de 2000, tem O Baile da Pesada. Do Isla, 2 B-Sample, de 1992, tem um rio 40 graus, lógico que tinha que ter essa música. Também tem Cátia Flávia, né? A música do Carlos Lauferi, do Fausto Falsitz, que a Fernanda Abreu roubou pra ela. Essa música foi gravada no disco Raio X, da Fernanda Abreu, de 97. Tem também o Vô Torcer, do disco Na Paz, de 2004. Enfim, um repertório muito bacana, que dá uma mostra de todas as fases da carreira solo da Fernanda Abreu. Pra quem não sabe, eu já fiz uma longa entrevista com a Fernanda, que ela fala disco por disco, explica o conceito de cada disco. Eu vou colocar lá o link no finalzinho do vídeo, na tela. E o show é uma grande produção, uma iluminação estupenda do Carlos Firmino, né? Aquele espelho lá, globo de luzes. É uma coisa meio dancing days, projeções no telão. Eu acho que a direção foi muito feliz em conseguir transportar o que realmente aconteceu no palco pra TV. A direção foi do Paulo Severo. Enfim, tá aqui, amor geral, a live da Fernanda Abreu. Ótima recomendação pro fim de ano, né? Alegrar um pouco, diversão garantida, recomendo demais. E quarta agora, a gente tem o último vídeo do ano aqui no canal da Fidelidade. E sábado começamos, 2021, dando continuidade à série dos 35 shows históricos, revezando com conversa de botequim. Um sábado tem uma conversa de botequim, no outro tem os 35 shows históricos. Tem gente que ainda não se liga o Anice e fica me perguntando cadê o vídeo de hoje, quando na verdade é o outro. E também vamos continuar com a entrevista. Domingo tem a primeira entrevista do ano aqui no canal. E é isso. Diga aqui embaixo se você viu o DVD, se você escutou o CD ou escutou no streaming, né? Amor geral, a live da Fernanda Abreu. E feliz ano novo pra todos vocês. E aí